Legal, então vamos começar falando sobre os principais benefícios desse tipo de arquitetura. Já pra você ter em mente, né, quando que você efetivamente deve considerar o uso de microservices na sua aplicação, beleza? Bom, o primeiro benefício, né, e é muito comum a gente ouvir isso no mercado, é que uma arquitetura orientada a microserviços, ela escala times. Poxa, mas o que a gente tá querendo dizer com isso? Quer dizer que eu posso colocar mais pessoas para trabalhar no nosso projeto, né, projetar uma arquitetura onde mais pessoas entregam ao mesmo tempo, constroem ao mesmo tempo. Isso porque eu vou projetar algo que é composto por várias caixinhas, muitas caixinhas, cada micro componente é uma dessas caixinhas, tá, e cada uma tem uma responsabilidade. Então eu consigo ter um time grande, efetivamente grande, trabalhando ao mesmo tempo na minha solução. E isso faz com que eu consiga ter um time to market. O que é o time to market? É o tempo desde a concepção do pensamento inicial, da iniciativa que veio lá do stakeholder, até chegar na mão do usuário. Ela é encurtada. Por quê? Onde eu mais tenho tempo, né, de demora aqui, né, nessa linha, né, é durante a construção, é a fase de construção. Porque na construção eu tenho que entender exatamente do que que se trata, né, criar a solução, testar a solução, garantir a qualidade da solução, e por fim entregar a solução, né, o homologo, e aí vai chegar na mão do meu usuário. E essa etapa da construção é a mais longa. Quando eu tenho um caminho crítico, né, aplicações monolíticas, tipicamente elas têm um caminho crítico longo. Eu preciso colocar ali um grande source de desenvolvimento, né, e eu vou desenvolvendo, desenvolvendo muitas vezes, eu entro numa linha, né, de construção que depende da outra e depende da outra, e quando eu mexo em um ponto, quebro o outro, né. Isso acontece muito em aplicações monolíticas, né, ou aplicações que a gente chama hoje de monolíticas, mas aplicações que são distribuídas, né, estruturadas ali em várias grandes camadas. Aplicações assim, né, com times muito grandes, você acaba batendo muito a cabeça quando o assunto emerge, né, publicação e produção, então bate-se muito a cabeça nesse sentido. E quando a gente tá falando de microserviços, o que acaba acontecendo? Cada pessoa implementa o seu microserviço, às vezes, né, mais de uma pessoa implementa o mesmo, mas tipicamente dá pra você literalmente colocar uma pessoa responsável por um microserviço. E cada pessoa, né, cada desenvolvedor vai entregar, testar, né, avaliar a qualidade, homologar ali, né, colocar pra homologação o seu pedacinho, tá? Então dessa forma eu consigo sim escalar times. Uma outra coisa muito legal é que orientação a microserviços, né, uma arquitetura orientada a microserviços, desenhada assim, ela suporta uma disponibilidade muito maior, né, ela tem uma disponibilidade muito maior. Por quê? Eu consigo, por exemplo, substituir um microserviço por outro, né, com a aplicação rodando, sem precisar tirar a aplicação do ar. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração só de back-end, né, que não impacte no meu front, eu consigo construir um microserviço novo, né, fazer com que uma versão nova, de repente, da minha aplicação também aponte pra ela, ou então se eu tiver ali uma estratégia, né, de usar no componente arquitetural na frente, a gente já vai falar sobre isso também, a estratégia de apontar, né, pro microserviço novo e antigo, né, através de service registry, por exemplo, né, o microserviço sobe e fala, opa, tô de pé, né, e o API Gateway aponta pra ele. Se isso, né, se você adotar esse tipo de estratégia também, o que vai acontecer é que você consegue subir versões novas do seu microserviço sem precisar mexer em nada mais, né, e a própria aplicação ali, ela vai reconhecer esse microserviço novo e você, depois que ele tiver publicado, funcionando, você pode tirar fora do ar a versão antiga. Então você pode fazer uma substituição com a aplicação rodando, sem parar a aplicação por um segundo sequer. Então percebe, nós temos aqui efetivamente mais disponibilidade, né, eu consigo efetivamente ficar com a aplicação mais tempo no ar, trabalhar com mais de uma versão, né, talvez até o meu front-end, eu tenha mais de um front-end, com mais de uma versão, cada um apontando pra um back diferente, né, eu posso fazer isso também, é lógico que eu preciso de outros componentes, como, por exemplo, o orquestrador de containers, lógico, né, eu vou precisar de um componente arquitetural, sim, pra conseguir fazer com que a aplicação não caia em nenhum momento, beleza? O terceiro ponto é que ele possibilita maior elasticidade. O que é isso, Pisani? É a capacidade da sua aplicação de aumentar a carga, né, de infraestrutura, memória, CPU, etc., à medida que eu tenho mais usuários dentro da minha aplicação, usando a minha aplicação, e eu consigo reduzir, né, a quantidade de recursos consumidos à medida que eu tenho menos usuários consumindo. Isso faz com que eu tenha uma otimização de custo melhor, né, os meus custos são otimizados diretamente, né, de acordo com o volume, com a tempestividade de usuários que estão usando, né, a minha solução ali ao mesmo tempo, beleza? Então, eu tenho poucos usuários, eu consigo reduzir a minha infra, tenho muitos usuários, eu aumento a minha infra pra aquele micro serviço e não pra todos. Então, percebe, eu consigo fazer isso sob medida, eu consigo ter uma otimização financeira melhor também, tá? Acaba virando aí um ponto extra, né, embora, tá, uma arquitetura orientada a micro serviços, ela custe mais caro, eu preciso, né, de um ferramental maior, de uma equipe maior, mais qualificada, mais preparada, né, especialistas, né, em vários segmentos, eu vou precisar de mais recursos de infra pra suportar, né, todas as arquiteturas, componentes arquiteturais, mas, né, falando das vantagens, a gente efetivamente tem sim a possibilidade de escalar nos pedacinhos onde eu realmente preciso. Eu não preciso ficar escalando tudo, minha aplicação inteira, eu foco aonde eu preciso. O nosso quarto ponto positivo é que ele possibilita testes A, B. E o que que é isso? Eu posso subir, literalmente, uma versão nova da minha aplicação, com front-end novo, né, e direcionar pra aquele back-end, né, pra aquele micro serviço, pra aquele universo de componentes novos, o seleto grupo de usuários ali que vai fazer um teste. Ou então, metade, né, metade vai pra versão nova, metade vai pra versão antiga. Quem fez isso pela primeira vez, pelo menos onde eu me lembre, foi a Amazon, quando eles criaram aquele botãozinho comprar com um clique. Então eles liberaram ali, né, pra metade, né, da base, na verdade, no comecinho foi pra um seleto grupo, né, depois eles colocaram metade da base. E como eles viram que foi um sucesso muito grande, eles soltaram geral, né, pra todo mundo. Então ficaram no ar, né, ficaram, essas duas versões, né, ficaram no ar por um bom tempo ali, uma semana, duas, e aí quando eles bateram o martelo ali, né, agora vai, agora a gente vira tudo. Aí eles ligaram pros dois lados. Nesse sentido, né, muitas vezes se adota, literalmente, feature toggles, tá, pra determinar ali o que vai pra um lado, o que vai pro outro, pra usuários, né, o grupo que está ligado, o outro grupo que está desligado, aquela funcionalidade. Mas também é possível você trabalhar, né, literalmente com um ferramental ali de infraestrutura que direciona, né, metade do tráfego pra um lado, né, e metade pro outro. Então metade consome uma tela e todos os seus microserviços, né, por consequência, e a outra metade consome os outros componentes. E como quinto e último grande ponto positivo, né, deste modelo de trabalho, de modelo arquitetural orientado a microserviços, nós temos a aderência a clouds, né, o modelo serverless, mais especificamente, tá. A arquitetura cloud, em geral, ela é, assim, super aderente, né, a esse modelo arquitetural. Principalmente quando a gente está falando mesmo, né, de serverless, de não ter que se preocupar ali com containers ou com, enfim, né, VMs, né, eu vou subir uma VM, vou ficar preocupado com os recursos dessa VM. Então eu subo ali o meu microserviço, implemento, né, usando, por exemplo, na AWS a gente tem lambdas, né, em outras clouds a gente tem functions, né, na Google Cloud, na DigitalOcean, na Azure, e muitas outras, né, você tem funções de cloud, você implementa ali usando Node, Python, .NET, né, C Sharp ali, implementa o seu microserviço e sobe direto pra cloud. Aí a cloud se responsabiliza por tudo, por escalar, né, por, enfim. Só que tem alguns pontinhos contras aí, tá, que a gente não vai falar nesse vídeo de arquitetura serverless, que tem alguns pontos negativos, tá, e, assim, é necessário que você preste bastante atenção também, tá, tem hora que não vale a pena usar um lambda, por exemplo, uma function, tem hora que realmente não vale a pena. Tem hora que vale mais a pena, talvez, trabalhar com serverless também, mas em containers. De qualquer maneira, nós estamos falando da aderência desse modelo arquitetural à serverless, à cloud. Então, arquiteturas que têm essa infraestrutura mais moderna, né, tem essa vantagem de estar mais próxima, de ser mais aderente, tá, um desenho arquitetural mais aderente à infraestrutura on cloud.